Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês dois desenhos, tá? Dois desenhos de duas sandálias, né? De salto. E enquanto eu vou desenhando ali, a gente vai conversando aqui, ok? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E lembrando que assistam até o final, porque lá pelo meio do vídeo eu vou deixar uma diquinha bem legal pra quem quer desenhar calçados. Então, como vocês podem ver, eu tô desenhando ali a sandália à mão livre. Então, eu não coloquei nenhuma base de pé por baixo, porque teve um vídeo aí que eu ensinei no canal que ensinava a colocar uma basezinha, né? Como se fosse um pé desenhado e aí você vinha desenhando a sandália por cima. Esse daí eu me arrisquei a fazer assim a mão livre e confesso que deu muito trabalho. Vocês podem ver que eu vou apagar várias vezes e arrumar e tal, até... E ainda assim eu achei que ficou um pé meio esquisito, tá gente? Mas, vamos lá. Foi um desafio aí. Eu tava me arriscando a tentar fazer a mão livre sem nenhuma base. Lembrando, gente, que esse pé que eu tô fazendo aí, esse desenho de sandália, é um desenho mais artístico, né? Uma coisa assim que a gente faz na folha inteira. No caso, o pé do croquis, eu não faço ele com dedinho e unha igual eu tô fazendo ali, não. Eu não coloco. Porque eu acho que é muito detalhe e, na verdade, o croquis vai chamar mais atenção pela roupa, pelo cabelo. Não tanto pro pé, né, gente? Mas, fica a critério de cada um. Tem gente que gosta de fazer, leva super jeito. Eu não faço porque eu não levo jeito mesmo. Pra fazer ele grande, assim, os dedos, desenhar os dedos, eu já tive dificuldade. Imagina pequenininho no pé de um croquis. Então, eu nem arrisco fazer porque eu acho que não é muito o meu estilo. Mas, aqui, como era um pé grande, né, eu tava fazendo uma folha A4. Então, se eu não fizesse os dedos, ia ficar estranho. Ainda mais que eu tava fazendo uma sandália ali aberta e tal. Ah, gente, queria deixar um aviso aqui pra vocês que na semana que vem, na sexta da semana que vem, eu vou tá deixando um vídeo, colocar o vídeo na sexta, falando sobre o meu estágio, tá? Que eu conversei aí, perguntei se vocês queriam saber sobre o estágio, sobre a experiência e tal. Aí, bastante gente quis saber mais sobre a experiência. Então, vai ter um vídeo bem legal eu contando, assim, os detalhes de como foi trabalhar com uma assistente de estilo. As minhas mancadas. Que não foi, hein? Eu não cheguei sabendo. Na verdade, cheguei sabendo nada. Sabia só desenhar. Então, tem bastante coisa legal que eu vou contar pra vocês nesse vídeo e eu espero que vocês gostem aí. Fiquem de olho que na sexta-feira eu vou tá publicando esse vídeo às 7 horas da noite. Então, vocês assistam lá, falem o que vocês acharam. Compartilhem também as experiências de vocês, se vocês já fizeram aí estágio na área da moda. Conta aí pra mim que eu vou gostar de saber. E lá vai a dica de hoje, gente. Vocês podem ver que o primeiro desenho, eu fiz o pezinho ali todo a mão livre, né? Sem utilizar nada por baixo. Depois que ele ficou pronto, pra mim fazer o segundo desenho, a segunda sandália, eu já utilizei o mesmo como base. Então, vocês podem estar fazendo isso. Se você conseguiu lá desenvolver um pezinho, uma sandália que ficou legal, utiliza ele como base depois. Coloca por debaixo da folha, pra você não ter que vir fazendo o pé todo do zero de novo. Aí você só faz ali o traço do pé, né? Igual eu fiz. Depois tira a folha e continua desenhando o sapato que você quiser normalmente. Então, é uma dica bem legal que eu utilizo aí sempre. Porque senão, né, gente? Ficar sofrendo toda vez que tiver que desenhar um pé é muito sacrifício. Não dá, não. E, gente, quem ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui o link pra vocês acessarem e me seguir lá também. Tá muito legal lá, gente. Eu tô postando todo dia, eu posto fotos de desenho, posto mensagens, converso com vocês no Stories. Vocês conseguem ver aqui tudo em tempo real, eu gravando vídeo, eu editando vídeo. Então, tá bem legal. O pessoal tá interagindo bastante. Então, eu vou deixar o link aí embaixo pra você me seguir, tá bom? E esses marcadores que eu tô utilizando aí pra pintar essa segunda sandália, são os marcadores da Bic, tá, gente? O Bic Marking, que é aqueles marcadores que eu falei pra vocês, que tem um preço super legal. Aqui é a minha gata não dando paz pra mim gravar esse vídeo. Olha, gravar vídeo com gata é a coisa mais difícil que tem, gente. E, voltando sobre os marcadores, é ótimo esses marcadores, gente. É baratinho e, tipo, nossa, quebra muito o galho. Eu acho que vale super a pena adquirir um joguinho desse. Se você quiser, dá pra adquirir um jogo pra testar. Um jogo vem com seis canetas, você vai pagar em torno aí de 30 reais. Compensa muito, vale muito a pena. Então, é isso, gente. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí embaixo nesse vídeo, favoritar, compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, eu vou deixar um botãozinho aí do lado no vídeo pra você clicar e se inscrever no canal e receber todos os vídeos em primeira mão, beleza? Então, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!